João, capítulo 21, vamos estudar mais uma porção das escrituras, dentro da permissão do Senhor. A palavra diz assim, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberias, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então, lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu, Senhor? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de haver ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez, Simão, filho de João, Tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, que quando eras moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-lhe, pois, Pedro perguntou a Jesus, E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos orar? Espírito de Deus, nós somos indignos de te contemplar porque nós somos pecadores. Senhor, se não fosse o teu sangue, nem os nossos louvores seriam suficientes, porque é fruto de lábios pecadores, Senhor. Mas nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor vem atrás de nós. O Senhor nos ama. O Senhor, como nós acabamos de cantar, nos procura nos cantos mais escondidos dessa terra. E nós queremos te louvar por isso. Te apresentamos essa porção da tua palavra. Eu reconheço, Senhor, que eu não sou digno de abri-la, muito menos de partilhá-la, muito menos de ouvir a respeito dela. Mas nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo tome a tua palavra e aplique ela aos nossos corações. Espírito de Deus, vem sobre cada um de nós. Vem sobre os homens. Vem sobre as mulheres. Vem sobre os jovens. Vem sobre os solteiros, os que são sós. Então nós temos que saber dar nome para os pecados, dizer quem nós somos, dizer o que ocorre conosco. Todos nós os temos. Alguns pecados são de pouco dano. Alguns pecados são de muito dano. Mas todo pecado gera afastamento de Deus Pai. Então nós temos que aprender a lidar com isso. A segunda pergunta, ela é repetida duas vezes. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Porque fala das crises que nós temos na vida. Que cada crise é permitida por Deus Pai. Ele, como um cirurgião preciso, ele levanta aquilo que de fato vai nos tocar. Tem alguns de nós que se Deus levantar problema financeiro, não tem peso nenhum dentro dele. Porque ele não se importa com o dinheiro. Mas se tocar na saúde, ele desespera. Porque ele se importa com a saúde. Então Deus é um Deus preciso, mas ele é um Pai perfeito, que mede com exatidão o tamanho do problema, o que é necessário para resolver, como resolver. Ele é um Deus maravilhoso. Então nós vimos que a finalidade da crise é fazer nós avançarmos no Senhor. Porque nem sempre nas crises haverão pecados. Nem sempre haverá pecado. Às vezes é uma atitude que tem que ser regulada. Foi o caso de Elias. Ele era extremamente zeloso. Não havia pecado. Mas havia um zelo excessivo. Então nós vimos que os três gatilhos, digamos assim, os três instrumentos que são usados para nós entrarmos em crise é a culpa, a expectativa, os limites. Então vimos a maneira pela qual Deus nos cura. Já vimos tudo isso. Está gravado. Os irmãos podem tornar a ouvir. Mas, meus queridos, à medida que vai avançando, o coração da gente vai ficando pequeno. Mas pequeno. Porque a obra dele vai aprofundando dentro de nós. Essa pergunta, de novo, ela é feita a um homem. Então, as mulheres estão tendo o privilégio de ouvir. Obviamente que o texto pode ser aplicado a vocês. É óbvio que pode ser aplicado. Mas, meus queridos, toca mais a nós. Toca muito a nós. Quando a Bíblia descreve o nosso Deus, ela descreve de algumas maneiras. Por exemplo, a Bíblia usa os nomes para descrever Deus, para descrever a pessoa do Senhor Jesus. Então, a Bíblia se apropria de nomes e é como um diamante com várias facetas. Quanto mais facetas tem um diamante, mais brilho ele tem. Então, Jesus é um diamante, se é que eu posso colocar dessa maneira, extremamente puro, com muitas facetas. Cada nome dele é uma faceta. Se você precisa de alimento, ele é o pão. Se você precisa de água, se você tem sede, ele é a água. Se você precisa que a noite cesse, que as trevas parem, ele é a brilhante estrela da manhã. Oh, gente, é maravilhoso, não é? Quantos nomes, que coisa única, que maravilha que é o nosso Senhor. Se você está de luto, ele é o Consolador. Que te visita, que te toca, que te cuida. Se você precisa de um médico, ele abre a ferida e a cura com o bálsamo de gineade. Ele é tudo isso. Mas, meus queridos, no Novo Testamento, Deus usa algumas expressões para Deus. Vamos lembrar, nós temos Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Usa algumas expressões para Deus, 249 vezes é usado a expressão Pai. Só que por três vezes, diz assim, Deus é. Quando eu digo que uma pessoa é, eu estou dizendo que aquilo é a essência dele. Ele não pode agir fora daquela essência. Ele não tem condições de agir fora daquela essência. Porque ele é. É uma questão da natureza dele. Se eu falar que um animal é um cachorro, eu espero que ele vai latir. Eu não espero que ele vá para a lama. Porque ele é um cachorro. Se eu disser que vai cacarejar, é uma galinha. Se eu disser que vai para a lama, é um porco. Então, aquilo que o animal é, está na essência dele. Quando a Bíblia diz que Deus é, está na essência dele. E diz que Deus é três coisas. Deus é amor, Deus é luz e Deus é fiel. Essas três coisas é o que ele é. Ele prometeu que vai completar a obra dentro de você. Ele vai. Você pode espernear, você pode correr, você pode distanciar. Que ele te busca onde ele precisar te buscar. Porque ele é o pastor que deixa as noventa e nove. E vai atrás da ovelha que está desgarrada. Ele é aquilo que ele diz que ele é. Só que, meus queridos, a Bíblia também diz, em 1 Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior é o? Meus queridos, as três perguntas de Pedro estão ligadas ao amor. Pedro, tu me amas. Tu me amas. Tu me amas. E Pedro tem que se deparar com essa realidade dentro dele. Aqui eu preciso fazer um parênteses. Existem porções das escrituras que são dadas em duplicidade para alguns de nós. Por exemplo, todos os irmãos têm que se sujeitar uns aos outros. Todos. Porque a Bíblia diz assim, sujeitar-vos uns aos outros. Então, eu preciso ser submisso aos irmãos que estão aqui. Eu preciso me submeter. O que você quer que eu faça, irmão? Ah, eu quero que você faça tal coisa. Tá bom, irmão. Eu vou fazer. Eu tenho que me submeter. Essa é a atitude dos cristãos para todos nós. Porém, para a mulher, essa palavra parece em duplicidade. Vai dizer que é para ela se submeter ao marido. Então, é uma lição dupla. E como nós sabemos, tem duplicidade e tem o quê? Urgência. Então, isso precisa ser aprendido. Porém, meus queridos, a Bíblia demanda nós amarmos a Deus e amarmos uns aos outros. Porém, para o homem, a Bíblia diz, amai a vossa mulher. Eu vou dizer com toda a autoridade que me é possível. Um dos motivos de, às vezes, termos filhos problemáticos é porque nós não amamos a esposa do jeito adequado. Se você quer uma coisa que regula filho, é um homem amar uma mulher. Quando não amamos de forma adequada, meus queridos, nós não temos noção do tamanho do estrago. Eu podia parar aqui e pedir para alguns irmãos me contarem as suas histórias. Que eu vou pegar isso que eu estou falando e vou aplicar a história de vocês. Porque o que eu estou falando existe. Isso é real. Quando a Bíblia diz, eu falei já para os irmãos, e vós, pais, não irriteis os vossos filhos, a palavra usada ali é para o pai homem. Mas por que? Se a mulher irrita mais que o homem. Porque quem regula a mulher é o homem. Quem trata a mulher é o homem. Então, o que Deus vai fazer agora? Olha a sequência. Trata os pecados em Adão. Lida com as crises e vê o que a crise quer refinar, quer trabalhar dentro de você para o bendito dia do arrebatamento. Porque a figura que ele diz é uma preparação. As crises são uma preparação para o nosso arrebatamento, para o nosso encontro com o Senhor. E agora o Senhor vai trabalhar uma coisa muito simples. Você de fato tem amor? Você de fato ama? Aí vamos dar uma olhadinha no texto. Pedro, ele era um homem intenso. Ele falava quando devia calar, ele calava quando devia falar. Pedro pula na água. João é quieto. João lida com a verdade. João é um símbolo que tem percepção. Porque as pessoas mais tranquilas, elas são mais perceptivas. Por isso que João, nos escritos de João, ele fala muito da luz, da verdade. Porque a pessoa mais serena, mais tranquila, ela identifica as verdades, os caminhos, de uma forma muito mais fácil. Não é à toa que João é o único que diz a respeito do nosso Senhor. Obviamente que a pena é do Espírito. Mas é o único que diz a respeito do nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João tem percepção das coisas porque ele é um discípulo mais sereno. Ele reclina a cabeça no peito do Senhor. Pedro não. João percebe. Simão, é o Senhor. Mas Pedro faz o quê? Pum. Que bom. Nós precisamos de irmãos que mergulhem na água. E que vão correndo até o Senhor. E que vão à frente de nós. Porém, meus irmãos, isso precisava ser regulado também dentro de Pedro. Porque ele tinha um exagero, uma intensidade que não era santa. Não era adequada. Então ele vira, o Senhor fala da morte dele e diz assim. Ele vira e diz assim. Estou pronto para ir contigo até a morte. E naquele momento ele estava mentindo? Não. O que ele não conhecia é que ele falava demais. E ele se comprometia com coisas que ele não ia dar conta de fazer. Porque quem fala demais faz isso. Se compromete com coisas que ele não vai dar conta de fazer. E aí o Senhor... O Senhor... Meus queridos, a última pergunta... Não sei se eu vou mencionar talvez rapidamente hoje à noite. A última pergunta é feita para Saulo. Saulo, Saulo. Por que me persegues? Sabe o que é Saulo no hebraico? Desejado. Não dá vontade de adorar? Ele nos desejou antes da fundação do mundo. Ele nos viu quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Ele deu um nome para nós. Ele deu uma tarefa para nós. Lá em Jeremias, ele diz... Eu te vi no ventre da tua mãe e te consagrei profeta às nações. Ele define o nosso papel nessa terra. Quem define é ele. Não somos nós. Não são os pais. Os pais são apenas cooperadores de Deus para ajudar os filhos a definirem aquilo que Deus escreveu para eles. É lindo, é maravilhoso. Então, sabendo que Pedro havia sido escolhido antes da fundação do mundo, desejado, como foi em Saulo, o Senhor quando ressuscita. As Marias, no livro de Marcos, as Marias vão até o sepulcro e acham um anjo, um jovem, assentado no túmulo de Jesus e o túmulo vazio, o sepulcro vazio. E o anjo diz para elas, vocês procuram a Jesus, o Nazareno? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. E aí o anjo diz assim, vai, dize aos discípulos e a... Meus queridos, ele nos procura. Ele nos procura. Sepota enterrado no pior pecado do mundo. Ele é o Deus que nos tira de um tremedal de lama. E ele faz isso porque ele tem amor por nós. É um amor que nós não merecemos. Que nós não poderíamos receber. É um amor dele. A palavra amor, que é a palavra que vai aparecer no texto, a palavra mais significativa no texto. A palavra amor, ela tem oito originais no grego. A grande maioria delas é ágape, ou no verbo, agapau. Então a grande maioria das vezes em que aparece a palavra amor, nós temos a palavra filéu, que é o amor de amizade. Nós temos a palavra filantropia, que aparece, se não me engano, uma ou duas vezes apenas nas escrituras, mas é outra expressão usada pelo Senhor. Nós temos a palavra eros, que é o amor erótico, ou seja, aquele amor sexual, santo, adequado, dentro do casamento, que o Senhor desperta em nós. É uma outra expressão que existe de amor. Porém, queridos, quando você estuda a palavra ágape, você descobre que essa palavra não existe nos escritos antes do Senhor. Esse é um conceito talhado pelo Espírito Santo de Deus. Talhado pela pessoa e obra do Senhor Jesus, porque não existe. O que que é ágape? É um amor sacrificial. É um amor que tem custo. É um amor onde alguma coisa vai ser perdida. Alguma coisa tem que ser paga. É um amor que custa, de alguma forma, de alguma maneira, para nós. Eu tenho que deixar quem eu sou, eu tenho que ser paciente com o outro, eu tenho que deixar quem eu sou, eu tenho que ser bondoso com o outro, eu tenho que deixar quem eu sou e eu tenho que aprender a conversar, porque eu era quieto. Eu tenho que deixar quem eu sou, porque eu era indisciplinado e isso fazia mal para a minha casa. Amor, ágape, é uma coisa que custa para todos nós. Então, nós não vamos amar a não ser que nós aprendamos na pessoa do Senhor. E o que que ele faz? Ele pega Pedro e ele vai agora ensinar a Pedro a respeito do amor. E ele diz assim, Simão, filho de João. Simão significa pedra, rocha. Então, ele era uma rocha. Vamos lembrar de uma coisa. Você pode ser uma rocha, porque você é sólido e firme. E a casa, ela encontra uma boa base em cima de você. Mas você pode ser uma rocha de dureza. De teimosia. A rocha que o Senhor está esperando em Pedro, é a rocha da firmeza, da determinação, naquilo que ele quer, de ser determinado e de não ser duro. Porque isso é contra a natureza de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito. Nosso coração tem que ser um coração vergado, inclinado para onde ele quiser que a gente vá, flexível para onde ele quiser que a gente vá. Esse precisa ser o nosso coração. Então, ele vira e diz assim, Simão, filho de João. E aí eu tenho que parar de novo. Porque João, na Bíblia, o nome João tem dois significados. O Senhor, deixa eu falar com clareza para vocês, porque às vezes ele me foge. Jeová é um doador gracioso. Então, João significa o derramamento da graça. Se o Senhor nos permitir, nós vamos olhar isso hoje à noite. Significa o derramamento da graça numa pessoa. Então, João Batista era um homem gracioso. Porém, a palavra João usada para o pai de Pedro é Iones, que significa Jonas, que significa pomba. Se você parar, o João da Bíblia, o Jonas da Bíblia, ele era quem? Um fujão. No hebraico, Jonas, o Jonas, que foi engolido pelo grande peixe, o Jonas, na Bíblia, significa pomba. Iones, no hebraico. O nome é repetido depois, no grego. E aí, a pomba, qual é a principal característica da pomba? A pomba só pousa em lugar seguro. Você está me entendendo? Então, quando Jesus recebeu o Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de? Porque ele era seguro. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, desceu em forma de? Fogo. Por quê? Ihhh! Eles não tinham nada de seguros. Eles precisavam ser purificados pelo fogo. Vocês estão me entendendo? Então, Jonas, quando é usado para nós, a pomba, quando é usado para nós, ela tem um significado sério de fuga. Então, o pai de Simão era um fujão. O que ele fez? Fugiu. Ele pôde amar o Senhor do jeito que ele queria? Não. Por quê? Porque ele fugia. Os irmãos estão entendendo? Então, essa coisa de ir para o norte, de ir para o sul, tem fuga. Ele vai e desvai baseado no quanto ele vai ter de ganho e o quanto ele vai ter de perda. É assim que funciona a alma humana. Vocês estão entendendo? E aí o Senhor vira para ele e diz assim, Simão, filho da pomba. Filho daquele que só pôs em lugar seguro. Eu podia dar exemplos. Uma mulher, quando ela altera com o marido, com o filho, ela está alterada por quê? Faz o que eu estou querendo. Porque isso vai me dar segurança. Ela está querendo pousar em lugar seguro. Faz sentido, meus irmãos? Todos nós temos isso. Temos essa atitude. E aí, então, o Senhor diz assim, Simão, filho de João. Deixa eu voltar lá para João 21. O versículo 15. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Por que o Senhor tem que fazer essa pergunta? Porque o Senhor, lá na segunda pergunta, tem que jogar luz sobre quem nós somos. O que Pedro tinha dito? Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais. O Senhor tem que revelar o coração dele. Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes outros? E ele diz assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aqui os irmãos sabem, de cor e salteado, do que eu vou falar. Jesus usa um trocadilho de palavras. Porque Jesus diz assim, Simão, filho de João, tu me haga pau mais do que estes outros? E João responde, Pedro responde, Senhor, tu sabe que eu te fileo. Ele já tinha tido consciência. Senhor, eu tenho uma amizade, mas eu não sei o quanto eu quero pagar o preço. Eu gosto, o Senhor é ótimo, é um amigo excepcional, posso procurar o que eu tiver necessidade, mas, eu não sei o quanto do sacrifício eu quero fazer. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, minha esposa virou para mim e falou assim, eu perguntei para ela, Leci, o que eu preciso fazer para você se sentir amada? Ela falou assim, eu queria que você tomasse café da manhã no sábado comigo. Meus irmãos, está difícil. Mas eu acordo às cinco e meia da manhã e no sábado, a Leci também acordava cedo, ela ia sair às nove horas da cama. O que ela queria que eu fizesse? Fica na cama comigo. Eu só tinha o sábado para fazer minhas coisas. Só o sábado. E aí, eu amo. Eu vou fazer isso? O raciocínio que o Espírito me levou foi, tá fácil, hein? Ela não pediu grandes coisas. Meus queridos, depois da doença, nós corríamos às padarias de Maringá para experimentar os melhores cafés. você tem noção da paz que isso deu quando ela partiu? Porque eu a amei com amor sacrificial. Porque eu abri mão das coisas que eu tinha para fazer. Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Senhor, tu sabes que eu só te filéu. Aí o Senhor diz assim, apacenta os meus cordeiros. Guarda essa palavra cordeiro aqui. A palavra apacenta significa alimenta os meus cordeiros. guarda isso aqui num cantinho. Aí vem uma segunda vez a pergunta do Senhor. Agora o Senhor resume. Porque ele já havia tratado a atitude de Pedro, já tinha lançado luz e Pedro já tinha admitido. E aí vem a segunda vez a pergunta. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez. Simão, filho de João, agora não compara com os outros. Diz apenas assim. Tu me agapau? E Pedro diz, sim, Senhor. Tu sabes que eu te filéu. E aí Jesus torna a dizer, disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. A palavra pastoreia significa cuida das minhas ovelhas. Preste atenção. o Senhor está perguntando para Pedro, tu me amas? Envolve o outro? Não. Mas a conclusão do Senhor vai ser, se você me ama, eu quero que você pastoreie os meus. amas. Então, como o amor ao Senhor é expressado? Em alimentar e cuidar dos nossos. Nós vamos já já estudar isso. Como que nós sabemos que um irmão está avançando em amor? Um homem. Eu tenho que perguntar para a esposa e para os filhos. Eu vou fazer um desafio para os irmãos. De um jeito bem discreto, bem tranquilo. tem muitos jovens aqui. Eu vou fazer um desafio para vocês. Sentem com suas esposas e perguntem para elas se elas são amadas. Os irmãos já ouviram dar esse testemunho. Uma vez eu estudei, não esta porção, eu estudei o tema do amor num acampamento de casais. Eu estudei a palavra ágape num acampamento de casais. E aí cheguei em casa num acampamento abençoado, muitos irmãos se reconsagrando ao Senhor. Foi um momento muito bom. Cheguei em casa, no domingo à tarde, a gente desfazia as malas, colocava tudo em ordem, tomava um banho e ia dormir. Então, na hora que a gente ia deitar à tarde para descansar antes da reunião da noite, eu virei para a Lecí e falei assim, nossa, Leu, eu te amo tanto. Ela virou para mim e falou, eu não sei se você me ama assim. Aí eu falei, como assim? Olha o acampamento de onde a gente veio, olha o mover de Deus. César, a Lecí me enquadrava. César, você pregou que quem ama dá tempo e nós não temos tempo juntos. Como assim? Lecí, eu trabalho, vou para a igreja e em casa. Não tem outra pessoa. Eu não gasto tempo com outra coisa. Ela falou, pois é, César, é uma verdade o que você está dizendo. Porém, me diz quando que nós gastamos tempo só nós dois. A gente está com os filhos, a gente está com os irmãos, a gente está com as responsabilidades da igreja, a gente está recebendo em casa a gente para aconselhar. Me diz quando foi a última vez que saímos nós dois para conversarmos, para resolvermos as nossas coisas. Meus irmãos, as irmãs estão amando. Estou vendo o sorrisinho delas. As irmãs estão amando. Fala, Senhor. As irmãs estão desse jeito. Isso mesmo, Senhor. Fala com ele. Tem irmã até passando a mão no ombro do marido para ver se a palavra entra mais fácil. Oh, meus queridos. E aí eu não tive outra coisa a fazer se não pedir perdão. dali algumas semanas marquei uma viagem para Curitiba e fomos eu e ela. Fui aprender a gastar tempo. Eu amava ela, mas eu não amava com amor sacrificial, porque eu não abria mão de algumas coisas do meu tempo. Então, deixa eu voltar. Pergunta para a sua esposa. Vou pedir para você avançar. Pergunta para os seus filhos o quanto eles acham que você ama a sua esposa. Aqui vai apertar um pouquinho mais. Vocês estão me entendendo? Aqui vai pegar um pouquinho mais. Porque se tem alguém que vê coisa dentro de casa é filho. O filho percebe as coisas que ocorrem. Então, nós precisamos compreender que não há não há maneira de nós amarmos a Deus se não for para amarmos o outro. A expressão do amor nosso a Deus vai ser com Deus e depois com o outro. Olha Jesus. Não precisam abrir. João capítulo 13. Jesus diz assim. O texto diz assim. Tendo chegado a festa da Páscoa e estava Jesus para partir para o Pai, tendo amado os seus amou-os até o fim. Certo? O texto bíblico diz. Então, o texto vai ensinar como é que se ama até o fim. E aí, conta a história do quê? Do Lava Pés. A primeira coisa do Lava Pés é que Jesus tira o manto. Homem, sabe quando você sempre tem razão? Você está com o manto. Sabe quando você não para, não ouve a tua esposa e não diz é isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. Então, eu vou orar por isso. Porque eu não estou vendo isto. Você está me entendendo? Jesus tira o manto. Quem usava manto era rei. Rei tem razão. Rei sabe o que diz. Porém, meus queridos, só reina quem pastoreia. Salmo 22, 23 e 24. Um dia vale a pena estudar. 22 é o salmo da cruz, 23 o salmo do pastor, 24 o salmo do rei. Você só reina se você for verme, no salmo 22, e se você for pastor depois de ser verme. Aí, você pode reinar. Então, nós só mantemos o manto depois de sermos verme e depois de pastorearmos os nossos. Aí, nós podemos. É isso daqui. é assim que nós vamos fazer. Então, a sua esposa fala o que você precisa fazer, no mínimo, no mínimo. Querida, é isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. Então, eu vou orar a respeito disso. Meus queridos, eu aprendi a fazer isso. Nunca mais tive grandes problemas. Porque, tua esposa é tua auxiliadora. ela não é tua inimiga. Vira para ela e diz isso. Você não é minha inimiga. Você é minha auxiliadora. Agora, eu vou te espremer um pouquinho mais. Vira para ela e diz assim. Vou aprender a considerar em Deus o que você está me dizendo. vira para ela e diz. Tu me amas? Você tem por mim amor sacrificial? Jovem, vocês vão aprendendo. Tá bom? O jeito que é. Você tem por mim amor sacrificial? Então, cuida das minhas ovelhas. guarda essa expressão cuidar. Que nós já vamos voltar nela. Ele usa cordeiro, ovelha e cordeiro. Ele usa apacentar, cuidar e apacentar. Ele usa essas expressões. Aí, pela terceira vez, o Senhor diz assim. Pela terceira vez, Jesus lhe disse. Jesus lhe perguntou. Simão, filho de João, tu me haga paus? E aí, o texto relata mais uma coisa. Entristeceu-se Pedro daquilo que o Senhor lhe falou. Por que que Pedro entristeceu? Oh, meus queridos, lembra o que foi ensinado? Que Deus produz em nós tristeza. Segundo aos Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento que ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o homem, produz morte. Então, Deus, quando quer comunicar, ele produz em nós tristeza. Pedro, pela terceira vez, tem que se deparar. Oh, Senhor. O Senhor quer que eu te haga pau e eu estou concluindo que eu apenas te fileo. Eu não tenho, não tenho, o amor sacrificial que eu esperaria que eu tivesse pelo Senhor. então Pedro finalmente se quebranta. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Enquanto você está armado, brigando na tua cabeça, porque ela me disse isso, eu tenho que responder aquilo, eu tenho que falar aquilo outro, porque quem que ela pensa? Não pode? É assim que tem que ser o princípio bíblico que diz isso? com aquela rigidez que a gente falou ontem, aquele zelo e exagerado, fervoroso. Queridos, enquanto você estiver assim, a tristeza não assentou. Porque a hora que a tristeza assenta, o arrependimento vem junto. E aí, então, ele diz, pela terceira vez, você tem por mim um amor sacrificial? E Pedro responde assim, Pedro, entristeceu-se por ele e lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? Ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. O coração dele tinha jogado luz. Senhor, a tua luz invadiu. Tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu apenas te filéu. Os irmãos entenderam? E aí ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Pois bem, um homem casado, ele é o pastor do seu rebanho. Ele é o pastor da sua casa. E ele precisa agir com a atitude do pastor. então ele precisa alimentar e ele precisa cuidar do seu rebanho. O primeiro rebanho que eu tenho, meus queridos, neste momento eu estou fazendo a função pastoral. porque eu estou pastoreando os irmãos. Os irmãos da liderança me deram liberdade para conversar com um ou outro, então eu posso conversar, instruir. O que é pastor? A palavra pastor significa boiadeiro, aquele que cuida de um rebanho. Então, quando o Senhor, quando nós nos casamos, o primeiro rebanho que nós temos é a esposa. depois nós vamos ter os filhos e nós vamos então aprender a pastorear este grupo de pessoas. Por isso que ao presbítero que é pastor, pode ficar tranquilo, querida. Ao presbítero que é pastor, foi dito para ele que ele não pode pastorear a casa de Deus se ele não pastorear primeiro a sua casa. A Bíblia inteira é única, é simples. Então, a gente precisa de alcançar esse pastoreio dentro de casa. Mas, meus queridos, como que a gente pastoreia? Vamos fazer uma coisa? Nós não vamos ter tempo de abrir. O Salmo 23, apesar de nos ser dito que é o Salmo do pastor, quem escreve é a ovelha. O Senhor é o meu pastor. então, a perspectiva do Salmo não é a perspectiva do pastor, é a perspectiva da ovelha. Então, deixa eu falar algumas coisas para os irmãos a respeito da ovelha. Então, presta atenção. Filhos, vocês têm um pastor que é o pai de vocês. Mulher, você tem um pastor que é o seu marido. Os que são sós vão ter pastores que são aqueles que Deus levanta para cuidar de vocês. Pode ser um irmão da igreja, pode ser um irmão à distância, Deus vai levantar pessoas para pastorear a sua vida. Em geral, os irmãos da igreja, do pastoreio, do governo da igreja, são os primeiros irmãos a fazer isso, mas não são os únicos a fazer isso, porque o Senhor é livre para levantar quem quer para cuidar da gente em determinados momentos. Pois bem, qual é a primeira característica da ovelha? Homem, presta atenção. Eu estou falando da tua esposa, dos teus filhos. Entenda quem é a ovelha. A ovelha é um rebanho que é conduzido pela frente e não por trás. Os rebanhos a gente assiste filmes. A gente, na minha região, a zona rural é enorme. Então, quando você vê uma pessoa conduzindo vacas, ela conduz por onde? Por trás. Ela vai cercando, vai empurrando. Então, é um animal que tem que ser empurrado. Quando você vê um grupo, uma tropa de cavalos sendo conduzida, ele é conduzido de que jeito? Por trás. Então, é por trás que ele vai sendo empurrado. Mas, meus queridos, a ovelha é diferente. A ovelha segue o pastor. Ela é conduzida pela frente. como é que nós vamos fazer isso sem um modelo adequado? que autoridade que autoridade nós temos se aquele tema que nós estamos tratando não está resolvido em nós? Mulher, teus filhos são tuas ovelhas também. Como é que nós vamos, meus queridos, lidar com isso, lidar com essa responsabilidade? Pedro virou para Jesus, Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, se torna modelo do rebanho. Se torna modelo do rebanho. Se torna referência do rebanho. Vai aprender a lidar com amor sacrificial, porque você precisa aprender a lidar com o rebanho. O rebanho, meus queridos, ovelha precisa de pessoas que vão à frente. por isso que lá em Cantares, quando a sulamita está perdida e ela pergunta aonde está o meu amado, o que os guardas respondem? Segue as pegadas das ovelhas, do rebanho. Alguém precisa ir à frente. Homem, você precisa ir à frente. É vergonhoso que as nossas mulheres se consagrem antes de nós. é elogioso, irmãs, o que vocês fazem de se consagrarem, mas é vergonhoso para nós que elas se consagrem antes de nós, que elas peçam perdão antes de nós, que elas se arrependam antes de nós, porque nós deveríamos ser aquele que tem o amor sacrificial. Nós deveríamos ser aquele que, o que me custa? Vou pagar o preço que me custa. Vocês estão entendendo? E, queridos, o assunto do amor é tão sério, mas é tão sério nas Escrituras que a expressão ágape, aí eu vou falar para os jovens, que a expressão ágape é usado para amar o mundo, não agapau o mundo, pois se alguém agapau o mundo, o agapau do pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o desejo da carne, não procede do pai, mas do mundo, até para irmos para o mundo, vamos ter um custo, um custo de retorno, um custo de liberar a mente, de santificar a mente, de santificar os afetos, ô, meus queridos, você tem por mim amor sacrificial? homem, você tem esse amor? Vou te dar uma sugestão antes de fazer as perguntas para os seus, dê uma nota de zero a dez do quanto você ama a sua esposa, dê uma nota de zero a dez, vai lá, quanto você ama a sua esposa? Zero é nada, estou querendo separar, dez é, tenho agapau, dá uma nota, aí, aí eu vou pedir uma coisa, não faça agora, senão vai estragar a reunião, você pergunta para a sua esposa a nota dela para você, na grande maioria dos casos você vai dar uma nota maior para si mesmo, mas quem tem que dar essa nota é quem? É a sua esposa, por quê? Porque o que Deus faz, ele dá um testemunho, quando Deus faz algo há um testemunho daquele algo feito, as histórias que eu conto dos irmãos, que eu conto minha para os irmãos, caem relativamente bem dentro dos irmãos, porque há um testemunho, eu fiz o que eu estou falando, os irmãos estão entendendo, se eu estivesse mentindo num tanto de vocês, não sei, não sei, não ia cair bem, quando Deus faz algo, há um testemunho desse algo, do que é feito, então você precisa, se você quer amar a Deus, a expressão que ele está pedindo, na terceira vez que ele faz a pergunta, a expressão que ele está pedindo é, ama os meus, eu quero que você ame os meus, e a primeira forma de amar o rebanho é que você tem que ir à frente, você está me entendendo? Então você tem que se determinar a resolver as coisas, eu tenho filhos adultos, eles são meus filhos, mas meus queridos, eles também são meus irmãos, como filhos, a relação é assim, como irmãos, a relação é assim, eles podem me corrigir, podem e devem, eles podem ter preocupações comigo e me indagar, podem e devem, porque eles são meus irmãos em Cristo, agora eu preciso ter qual atitude, foi uma outra coisa que eu resolvi fazer na vida familiar, quando eu precisava pedir perdão, a Alessi ou aos meus filhos, eu tomei uma decisão, então isso dos 34 anos de casamento durou aí talvez 10 anos de casamento, talvez, não tenha essa conta exata, isso que eu vou falar para os irmãos, eu chamava Alessi e meus filhos e dizia assim, eu preciso que você me perdoe por tal coisa que eu fiz, e se aquele pecado era uma inclinação minha, ou seja, eu tinha chance de repeti-lo, eu disse uma coisa, e eu quero que você olhe para mim, porque Deus vai me ajudar a lidar com esse pecado, porque quando eu fazia isso, meus irmãos, eu me comprometia, eu preciso procurar a Deus para resolver essa tendência que eu tenho, porque senão isso fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, isso é que é uma coisa que fragiliza a vida cristã dos nossos filhos, é eles verem que o evangelho não nos muda, você quer filhos abatidos no Senhor, é eles verem que o evangelho não nos muda, porque eles são espertos, eles vão virar e vão falar assim, não estou vendo exatamente isso na vida do meu pai, não, na vida minha mãe não, eu não estou vendo essa obra que eles estão dizendo, então você precisa aprender a identificar onde Deus quer que você ame o teu parceiro e os teus filhos, você está me entendendo? Então a primeira coisa, nós estamos entendendo a ovelha, a primeira coisa da ovelha, ovelha precisa que alguém vá à frente, então você precisa aprender o caminho do arrependimento, de pedir perdão, João Batista, ele estava batizando todas as pessoas que vinham da circunvizinhança, e aí vieram os fariseus, e ele diz assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindora? e aí ele diz assim, produzir pois frutos dignos de arrependimento, meus queridos, arrependimento tem quatro frutos dignos, eu confesso, eu deixo, eu tenho vergonha, e eu tenho tristeza, eu confesso e deixo em provérbios 28, 13, eu tenho vergonha em Romanos capítulo 6, se não me engano, versículo 21, e eu tenho tristeza em 2 Coríntios 7, 10, quando temos essas atitudes é um sinal de arrependimento, porque que um homem tem que se arrepender, porque o início de tudo é arrependimento, então ele tem que dar este modelo para o rebanho, um modelo de alguém que confessa, que pede perdão, um modelo de alguém que admite, um modelo de alguém que abre mão das suas coisas, a partir de hoje, não tem mais futebol, não tem mais esporte, não tem mais lazer, a partir de hoje tem que ter uma firme atitude de amar os nossos, até que eles virem para nós e digam assim, me sinta amado, me sinta amado por você, até que eles digam isso para nós, então primeira atitude, primeira característica da ovelha, a ovelha é dirigida pela frente, segunda característica da ovelha, a ovelha é totalmente indefesa, meus queridos, todos nós aqui somos ovelhas do Senhor, ovelha não tem garra, não tem presa, não tem veneno, ovelha não tem nada disso, a ovelha está na base da pirâmide alimentar, ela ela é comida por qualquer predador, ela é frágil, ela é facilmente assustada, meu pai criava ovelhas, ele criava para no final do ano distribuir para os amigos, ele criava uma ovelha com alto nível, matei ovelhas algumas vezes, ajudei a matar ovelhas algumas vezes, então conheço bem essa linguagem aqui, mas é maravilhoso quando eu comecei a estudar, porque você faz um movimento brusco, a ovelha dispara às vezes em direção ao predador, então a ovelha ela é facilmente assustada, por isso homem, homem, meu irmão, você nunca mais vai gritar, você nunca mais vai gritar, porque ovelha é assustada, você grita com uma mãe, o filho se enfia no quarto, assustado, abre o celular e vai para um predador, é desse jeito que acontece, então você nunca mais vai gritar, você nunca mais vai ser intransigente, você nunca mais vai ser duro, vai brigar pelas mesmas coisas, meus irmãos, nós somos um povo pacífico, homem tem que conduzir o rebanho com leveza, ele conduz pela frente, com mão leve, mão tranquila, ele não conduz agitado, ele não conduz intempestivo, não cabe um homem intempestivo, João era intempestivo, e ele foi feito no apóstolo do amor, não tem solução para nós senão no Senhor, mas o que é esperançoso é que João, que matava mandando descer fogo do céu, que é o que a gente faz as vezes João foi transformado num apóstolo do ágape, de um amor sacrificial, a historicidade da igreja diz que quando ele já era velhinho, um pouco antes da morte, ele entrava na igreja carregado pelos irmãos, porque ele já não andava, e ele ia passando a mão nos irmãos e dizendo filhinhos amai-vos ele tinha autoridade ele tinha autoridade porque ele foi transformado no filho de Zebedeu filho do trovão você precisa entender que ovelha é assustada você precisa entender isso que ovelha é assustada intransigência assusta não ouvir assusta ir assusta grito assusta você precisa entender às vezes você só tem isso por cansaço não é maldade do seu coração você só está cansado se você está cansado descanse para que você não tenha essa atitude essa forma essa maneira de agir são conduzidos pela frente são indefesas são assustadas terceira característica da ovelha elas não encontram água e alimento com facilidade a ovelha não tem um bom faro e a ovelha é míope ela vê o que ela quer ver ela não tem essa visão que as irmãs têm a largada a ovelha ela é míope e ela não tem faro então o que acontece quando você pega um pasto o rebanho faz um trilho isso é fácil da gente ver naquele trilho é onde o rebanho vai seguir o problema é que aquele trilho faz buracos e às vezes a água fica acumulada o que a ovelha faz bebe dessa água você está me entendendo ela vai beber dessa água ela não tem faro ela pode comer erva venenosa e morrer por causa disso então o que que o pastor tem que fazer o pastor ele levanta e ele vai preparar o pasto e a água como que como que os pastores de israel ou os pastores das ovelhas fazem existem três formas de você ter água certo a primeira o orvalho da manhã por isso por isso que os pastores acordam de madrugada e eles levam o rebanho para comer do pasto de madrugada por quê porque o orvalho é uma água pura desceu do céu cerca de 70% da água que a ovelha bebe vem da relva que desceu de madrugada homem o que que você tem que fazer você tem que levantar e não é estudar para pregar na igreja você tem que abrir isso e ler como um filho está diante do seu pai procurando o que o grande pastor tem para as suas ovelhas você está me entendendo? meus queridos é tão maravilhoso a Lecia adoeceu e aí a médica suspeitou precisa fazer um exame da medula óssea porque está estranho esse resultado aí achamos uma médica fomos a Lecia numa docilidade a médica teve dificuldade de perfurar o osso teve que fazer três vezes a Lecia passando a mão nela e acalmando ela doutora fica tranquila se ela vai conseguir aí a médica colheu um pouco de material suficiente para a biópsia e aí eu lendo a palavra no meu devocional eu lendo a palavra e aí aparece Jó se não me engano capítulo 24 10 24 ou 24 10 diz assim um morre em pleno vigor da sua força tendo a sua medula fresca a única coisa que eu li foi tendo a sua medula fresca eu virei para Lecia e falei Deus me falou Deus me falou que não vai dar nada a Lecia falou não é o que Deus me falou Deus me falou que eu sei duas coisas não lê está aqui o texto Deus me falou só que o que eu não li por esgotamento porque eu estava assustado com a situação o que eu não li é um morre em pleno vigor da sua força minha sobrinha filha morreu dois meses depois tendo a sua medula fresca Deus fala homem Deus fala Deus fala Deus fala Ele fala Ele conduz Ele orienta Ele dá instrução Ele dá impressão Ele dá sonho Ele fala pela autoridade Deus fala de muitas maneiras conosco a questão é você precisa ouvir a voz dEle para alimentar os seus e esta água porque a água é um símbolo não apenas do espírito mas também da palavra esta água ela tem que ser buscada bem de manhã cedo porque assim é que o maná caía o irmão está entendendo você tem um problema o problema está durando o problema não se resolve não tem problema jejua porque quando você jejua o ouvido apura você tem uma compreensão melhor da voz do Senhor eu tive um problema que eu e a Leci tivemos dificuldade de resolver que durou muitos anos meus filhos cresceram e perceberam o problema um dia os dois me procuraram pai nós queremos falar com o Senhor a respeito disso daqui e eles me falaram o problema eu falei tua mãe me diz nós já conversamos mas eu não consigo ver então se vocês estão vendo a mãe está vendo e eu não estou vendo vamos fazer uma coisa eu quero que vocês orem pela minha mente eles oraram três meses no terceiro mês eu vi Deus tem solução não tem problema que Deus não solucione decore na 1 capítulo 1 versículo 2 porque lá o texto bíblico diz assim que ele tem um caminho na tormenta e na tempestade meu querido que são adolescentes que são jovens que tem lutas você ora com ele por isso? mas eu não estou perguntando se você ora um dia eu estou perguntando se você pega aquela situação filho posso orar por você a respeito disso daqui? eu tenho tido períodos de mês orando com os meus filhos por determinados temas o filho se sente seguro porque o pai o pastor está buscando a Deus por ele oh meus queridos tem formas e mais formas de nós alimentarmos os nossos de nós buscarmos a água para os nossos a primeira é buscar essa água limpa e pura que cai do alto qual é a segunda forma de providenciar água para a ovelha? a segunda forma de providenciar água para a ovelha é você procurar as fontes quem aqui vem da zona rural sabe disso meu pai tem uma porção de terra deixou para minha mãe agora para nós e é uma terra bem regada então a gente conhece as fontes a gente sabe onde tem fonte sabe onde dá para fazer os bebedouros sabe onde a terra vai ser boa porque ali tem uma fonte a água simplesmente brota você não sabe o que fazer não tem problema procura uma fonte eu tive três ocasiões que eu não sabia como agir o que eu fiz procurei o irmão Paulo Bornelli o Paulo e sobre esse tema o que a gente faz como que a gente resolve qual a instrução que você dá nisso daqui procura uma fonte procura um livro procura o texto das escrituras a respeito daquele tema procura um irmão maduro naquela área irmão como é que você age assim e aí alimenta os seus prover a água para os seus mas não é apenas essas duas formas tem uma terceira forma que é encontrada em Israel um pouco mais em Israel tem regiões que são de muita pedra o que o pastor faz existem águas que são encontradas apenas em cavernas o pastor entra nessa caverna ele desce até lá ele soa porque é um lugar quente ele permanece lá alguns dias indo buscar água para o seu rebanho homem tenta entender tem situação que com uma orientação você vai resolver mas tem situação que você vai precisar de dois, três, quatro anos para resolver são as cavernas que nós vamos ter que entrar para procurar água para o nosso rebanho meu Deus que texto eu uso para falar com minha esposa meu Deus que texto eu uso para falar com meu filho meu Deus como é que eu abordo eu calo eu falo eu procuro eu deixo de procurar eu vou fazer um chamego eu não faço chamego eu ponho o assunto na mesa eu não ponho o assunto na mesa meu Deus como é que eu ajo o que eu faço qual é teu tempo qual é teu modo qual é tua forma qual é tua maneira meus queridos tem coisa que vai ser pontual mas tem coisa que vai demorar os irmãos estão entendendo? e o alimento? quando você vai preparar um pasto você precisa entender que a ovelha come coisa ruim jovem os jovens levantam a mão primeira e única vez que eu vou perguntar isso levanta alto segura com a mão levantada presta atenção no que eu vou te dizer você come coisa venenosa pode abaixar a mão você come coisa ruim você come música ruim e presta atenção no que eu vou dizer a música é terrível porque ela aprende você conversa com gente ruim você lê artigo errado você gasta tempo você gasta tempo com coisa que você não deveria gastar você está me entendendo você come erva venenosa você come eu não tenho a habilidade que meus filhos tem no celular como é que eu resolvo isso? eu bato papo e daí? o que vocês estão vendo? o que vocês estão assistindo? de vez em quando eu me convido vamos no cinema? vou junto né? eles me convidam pai vamos no cinema? vou junto vamos ver e depois vamos bater papo sobre o que está vendo o que está acontecendo a maneira que está existindo e aí você vai limpando o terreno você limpa o terreno do que? primeiro você limpa o terreno das pedras da dureza porque pedra pode fazer animal tropeçar onde tem pedra não vai ter pasto então o que o pastor tem que fazer? tem que tirar as pedras só que pedra nas escrituras é usado tanto para solidez como eu falei como é usado para dureza de coração então as vezes você vai ter um filho que é mais obstinado você vai ter uma esposa que é mais obstinada as vezes você é obstinado o que você tem que fazer? limpar o teu coração destas pedras da dureza mulher nasci assim tá me apresenta no evangelho o versículo que você nasceu assim é para morrer assim me apresenta tem um tem alguns que a gente brinca dizendo que tem síndrome de Gabriela eu nasci assim vou viver assim vou morrer assim Gabriela sempre Gabriela é Gabriela vai nessa vai para você ver você dureza você dureza quando foi a última vez homens deixa eu fazer uma pergunta vou quebrar o meu princípio quem no último ano pediu perdão a esposa ou os filhos levanta a mão olá e o restante alguns não pecaram esse período vou até acreditar mas todos mineiro não tá tão bom assim não você tem que tirar as pedras do pasto porque com pedras o capim não nasce e a pedra representa a dureza que existe no nosso coração você tira tudo aquilo que é erva venenosa você acompanha e diz querido esse alimento não é bom querido isso daqui é ruim querida toma cuidado com isso querida aquela amizade ali eu não tenho uma segurança que vai fazer bem pra você essa amizade ainda que ímpar é uma pessoa boa é uma pessoa tranquila toma cuidado com tal conversa porque que você tá indo com ele você tá indo pra levar o senhor isso mesmo graças a Deus vai lá leva o senhor pra ele é isso que precisa ser feito então nós vamos tirando tudo aquilo que é entulho que é é madeira é erva venenosa é coisa ruim dentro do pasto no texto de Ezequiel capítulo 34 no texto de Ezequiel diz assim para os pastores é uma palavra de exortação as as doentes vocês não curaram as que tinham necessidade vocês não assistiram ele fala que o pastor não cuidou bem e aí ele diz uma coisa interessante no final do texto aí diz assim eu matarei as ovelhas gordas e aí é estranho isso porque o senhor tá dizendo que ele vai tirar essas ovelhas gordas o que que acontece as ovelhas são conduzidas pelo pastor mas tem algumas ovelhas que querem agir como dominadoras do rebanho e elas dão cabeçadas então elas vão e batem nas mais fracas e a ovelha tem uma coisa curiosa não é à toa que o salmo 23 fala da morte que vai falar do caminho da morte por quê? nos trilhos que a ovelha anda pode fazer aquele buraco onde eu falei que fica água só que o que que acontece pastos irregulares com buracos igual areia de mar que tem aquele buraco que você não percebe o que que acontece quando a ovelha cai e cai de barriga pra cima ela tem cerca de duas a três horas de vida por quê? porque ela cai com as quatro patas pra cima e ela não consegue levantar e a o peso da pele dela pressiona o pulmão e cerca de duas ou três horas depois ela vem a óbito ela morre o que que o pastor tem que fazer? ficar atento em caminho de morte o tempo inteiro e não apenas nesses caminhos de morte mas ele tem que ficar atento as ovelhas gordas que dão cabeçadas nos nossos meus irmãos eu sou líder na casa de Deus e é triste o que eu vou falar mas é muito triste você quer destruir um bom líder semir o filho dele a filha dele não falem dos filhos dos irmãos da liderança em nome de Jesus eu não estou pedindo isso como líder eu estou pedindo isso como um pai porque os irmãos vão machucar não só o líder mas os filhos vocês não tem noção do quanto machuca porque miram o líder é uma estratégia do diabo não vire uma ovelha gorda no meio do rebanho dando cabeçada nos outros homem não faça isso porque se você fizer toda a casa vai aprender mulher morda a língua não fale de irmãos morda a língua não vire uma ovelha gorda dando cabeçadas nos irmãos porque o que o pastor faz o pastor pode quebrar a perna dessa ovelha ou o pastor pode recolher esta ovelha para proteger o rebanho então nós como pastores temos que estar atentos a verificar se se os nossos não estão sendo machucados os irmãos estão entendendo e aí aprender a lidar de uma certa forma com isso as vezes nós priorizamos a igreja em detrimento do primeiro rebanho que nós temos que são os nossos então nós precisamos aprender a lidar com esse equilíbrio amém tu me agapau então eu estou te dando ovelhas vai cuidar desse precioso rebanho meu amém eu vou pedir para os homens se colocarem de pé eu vou pedir para as mulheres se for possível que estão pertos colocarem as mãos sobre esses homens se for possível se não um outro homem pode fazer espírito santo curva sua cabeça espírito santo de Deus nós não somos dignos do teu pastoreio o senhor nos ama tanto e o senhor levantou pessoas para cuidarem de nós senhor que esses homens pastoreiem as suas ovelhas que não haja falta de água que não haja falta de alimento que não haja falta senhor de serenidade senhor nos perdoa quando nós assustamos o nosso rebanho perdoa aqueles homens que são duros que são pedras que são irritados perdoa no senhor nisso e visita nos com a mansidão do senhor em nome de jesus nos torna pastores semelhantes a ti nos dá um rebanho para pastorearmos em nome de jesus e senhor eu oro não apenas por eles mas eu oro pelos presbíteros desse reunir pedindo que o senhor conceda a eles a graça de não apenas pastorearem o seu rebanho mas pastorearem também essa congregação senhor tem misericórdia deles por causa do peso que existe sobre eles ajuda-nos como igreja a interceder por eles e senhor levanta um corpo forte ensina-nos a sacrificar aquilo que nos é precioso como jesus sacrificou a proximidade do pai sacrificou a glória que ele tinha ajuda-nos a nos esvaziarmos de nós mesmos para amarmos os nossos eu oro em nome de jesus amém podem sentar deus abençoe irmãos